Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Laisley aqui no canal Todas Geek pra falar sim de Casamento às Cegas Brasil. E gente, eu não esperava que eu ia falar tão cedo de reality show, ainda mais Casamento às Cegas Brasil, que acabou de sair, nós já vamos para a próxima edição e esse vídeo vai ser um reagindo aos participantes da próxima temporada de Casamento às Cegas Brasil, ou seja, temporada número 3 já, que já vai estrear no dia 7, tá? Então, olha, fiquem ligados porque aqui vocês sabem que eu falo semanalmente de reality show. Então, vão comentando comigo, eu vou fazer um pequeno... Vou passar um pouquinho aí pelo teaser trailer de Casamento às Cegas, né? A gente vai assistir tudo e depois a gente vai fazer uma análise aí desses participantes através das redes sociais porque a gente gosta de stalkear sim, tá bom? A gente vai pré-julgar esses participantes assim como eu fiz da temporada passada. Então, vão reagindo comigo também, dá o seu like no vídeo, se inscreve no canal e vamos falar de Casamento às Cegas Brasil, terceira temporada. Acredito que o amor da minha vida está no casamento às Cegas. Ih! Chegou a hora de encontrar minha esposa. Chegou a hora de comprar... Encontrar a esposa? Super ansioso para encontrar ela pessoalmente. Vamos achar o homem da minha vida. Citar-te. Ai, gente! A trupe dos homens e das mulheres, né? Já te amo! Amiga, eu te amo! Ele está querendo aparecer ao invés de causar. Já mais me imaginaria... Ai, gente, vai dar pano para a manga. Calma, está nervoso! Ele já chamou com aquele... A de... Querente... Eita! Nossa, eu parecia um... Lá vem um participante para causar. Eu vou dormir pensando em você, que ele falou. Vai dormir pensando em mim. Por que em você e não em mim? Obviamente eu não gostei e eu estou mal. Ai, gente, já vai ter choro. Casamento às cegas Brasil é tudo. Enfim, gente, temos aí, então, Casamento às cegas Brasil. Eu vou agora procurar, né? Estalquear todos os participantes. A Netflix já tinha mandado um release. Eu sempre recebo os releases de tudo que a Netflix lança. E dessa vez tem aqui, ó. Casamento às cegas. Eu vou falar sobre todos os participantes. Já estreia no dia 7. Então, se eu estou olhando para baixo, é por conta disso. A gente continua com Camila Queiroz e o Kleber Toledo. Eles ainda estão aí para a gente apresentando. E a Lua de Mel dessa vez, nessa temporada, vai ser na Praia de Pipa, no Rio Grande do Norte. Já fui para lá, gente. Muito bom. Então, a gente vai ver muita coisa. Vai ter, sim, todas as partes que a gente já conhece. Os pods e tudo. Então, a gente vai falar dos 10 participantes. Olha, já quero dizer que, assim, todos os participantes são de São Paulo. Eu não sei o que aconteceu, se teve essa pressa de escolherem aí o elenco. Ou se para facilitar a vida dos casais, para não ter aquela desculpa de tipo, ah, não, muito longe, não sei o quê. Então, apesar de que isso não impede nenhum casamento de acontecer. A gente viu aí Itamar e Alisson. Então, né? Vamos falar da primeira, que é a Karen Bassic, ou Bassic, eu não sei falar. Ela tem 33 anos e é advogada. Ela é de Santos. O arroba dela, Karen Bassic. Normal, né? Nome diferente, dá para colocar todo esse arroba. E aqui o release dela é assim, ó. Ela é mulher decidida, difícil de lidar, é por emoção. Se apaixona muito fácil e já se imagina morando juntos, casamento e filhos. Está sempre rodeada de amigos e não perde uma festa nos finais de semana. Ai, me senti um pouquinho representada, hein? Me senti, sim, um pouquinho representada. Vamos abrir o Instagram dela? Advogada. Eu já quero aqueles conteúdos de advogada, hein? Olha. Bom. Ela é de Santos, né? Uma vida praiana, mas é de São Paulo. Tem os vídeos aqui. Date The Voice. O que é isso? Ah, tá. Enfim, gente. Já também criamos uma categoria de participantes de realities que viram influencers, né? Já são influencers. Vamos ver se a gente acha uma galera mais... Menos assim, esperada, né? Daniela Silva, 36 anos. Ela é empresária. De São Paulo também, né? Uma mulher que se acha muito atraente. Na paquera, prefere ser conquistada. Evita se relacionar com homens com filhos e mais novos que ela. Quando o assunto é relacionamento, seu maior problema é encontrar homens que tenham as mesmas perspectivas de futuro que ela. Gente, difícil mesmo. Agora, será que esse elenco aí vai ter muita gente no perfil dela? Vamos ver se essa galera vai seguir em frente. E se os homens, né? Eu dei uma olhada por cima. A maioria dos homens que eu vi... A maioria não. Tem bastante homem que já tem filho. Então, vamos ver se a... Aqui o arroba tá eu, Dani Silva. Tô vendo uma galera muito padrão, assim. Mas eu... Isso é prejudicamento, né, gente? Mas eu quero muito ver a personalidade de cada um dentro dos pods. Acho que isso que é o mais legal. E eu tô vendo a galera do Casamento Cegas passado. Tudo tão seguindo já, né, galera? Próxima participante é a Maria Carolina Capurru... 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 Capurruço? 29 anos, empresária Ribeirão Preto, São Paulo. Maria se considera comunicativa e engraçada, mas apesar de ser segura de si, é bem chorona quando toca em assuntos sérios. Se apaixona no primeiro date e é daquelas que ao mesmo tempo em que já idealiza seu casamento, acaba tendo medo de se envolver demais. Olha, engraçada. Eu gosto de gente engraçada, hein? Vamos procurar a Maria Carolina Russo, tá? MariaCarolina.capo Aqui, achei você. Já tem o perfil também. A galera, tudo mais lifestyle, perfil assim, né? Rede social bem alimentada. Sem muitas novidades, né? Espero também que tá muito... Como que eu posso dizer? Ai, tá muito bonitinho. Esses releases de cada participante, eu espero ver coisas diferenciadas aqui. Agatha Moura, 31 anos, publicitária, é de Sapopemba, São Paulo. Ó, pertinho da minha casa. Se considera a mais romântica das românticas. Hum... Não acreditava que relacionamento podia acontecer por aplicativos ou reality show. Mas depois de muitas histórias frustradas, abriu os olhos para descobrir outras formas de amar. Eu acho que aqui a Agatha tá meio assim, tipo... Ai, não deu certo a minha última cartada. Arroba, Agatha Moura. Acho que eu tô acertando todos os arrobas dessa vez. Agatha Moura. Nossa, que linda. Também, perfil mais lifestyle. É que depois que acaba o reality, não tem jeito. A galera vai ficando conhecida, a galera vai fazendo muitas coisas. Eu encontro, né? Pessoas de casamento cegas em vários eventos que eu vou também. Então, tem poucas publicações. Ela criou o perfil agora? Parece? Será? Porque tem poucas publicações, né? A não ser que ela apagou algumas coisas. Hum... Agatha Moura. Vamos ver se... Ela que apareceu no trailer, né? Falando que ela ficou incomodada com alguma coisa. Já vem muita coisa aí nesse reality show. Próxima participante é a Bianca Cessa. Ou é Cessa? Me corrija. 29 anos, nutricionista. É de Santos, São Paulo. Muita gente de Santos, hein? É uma mulher comunicativa. Amo conversar e tem facilidade em conhecer novas pessoas. Do signo de Ares e muita personalidade. Olha só, arianos. É mãe. Sonha em se casar desde menina. E espera estar de branco no altar, pronta pra dizer sim ao homem ideal. Bianca Cessa. O arroba dela tá... Eu, Bianca Cessa. Já tô logo seguindo, já já. Uma ruivinha. Mulher real com deficiência. Mãe do Klaus. Será que ela é fã de The Vampire Diaries? The original. Olha eu já viajando na ideia. Ai que lindo, filho dela. Olha eu restalqueei o todo. Ah, ela tem uma deficiência. Depois eu vou ver esse vídeo aqui. Acho que ela tem muita coisa pra acrescentar aqui. E, meu, vai ser muito legal. Vai ser muito legal a pessoa conhecer ela. Já tô empolgadíssima. Pra Bianca Cessa. Cessa ou Cessa? Me corrija aí se alguém souber. Porque sempre aparece aqui nos comentários algum parente de alguém que tá participando. Então, eu sempre fico sabendo depois. Vamos então pra parte dos homens. E, clube, man. Aqui no Brasil, tá difícil acertar um elenco masculino, né? A última temporada de casamento às cegas dos Estados Unidos deu muito certo. Quem me acompanhou aqui no canal sabe que rolou super demais. O elenco masculino tava incrível. Daniel Manzoni. 31 anos. Engenheiro de produção. São Bernardo Campo. Alô, São Bernardo Campo. Aqui quase vizinho. Daniel é famoso por ser o garanhão do rolê. Hum. É rapaz que chama a atenção das mulheres por onde passa. E sua agenda de contatinhos está sempre cheia. Ai, gente. Preguiça desse release. Apesar de ser um homem com autoestima elevada e fã de sertanejo, ele garante que está na hora de mudar de vida e sossegar com a sua futura esposa. Vamos ver o Daniel Manzoni? Já imagino o arroba também bem padrãozão. Daniel. É, bom que o nome é fácil. Ai, gente. Eu tô amando fazer isso aqui. Daniel Manzoni. Empreendedor. Se me viu por aí, foi sorrindo, fazendo o bem e vivendo intensamente. ABC São Paulo. É, as mesmas fotos que eu veria em qualquer lugar, qualquer homem assim padrão. Tá? Daniel Manzoni. Vamos ver se você vai me decepcionar ou não. Vamos para o Renan Justino. Ele tem 30 anos, fisioterapeuta e é de... Santo São Paulo. Um cara alegre, comunicativo e pra cima. Tem seus pais como grande exemplo de família e relacionamento duradouro. Renan sonha em ter uma relação igual de seus pais, saudável, verdadeira e eterna. Legal. Vamos ver aqui. Renan. Vamos ver como tá o arroba dele. Ô, Renan. É que tem isso, né? Ô, Renan. Eu amo, eu amo. Fisioterapeuta. Não sou massagista, viu, gente? Não é massagista. Fisioterapeuta. Preto. Be... Beller. O que é Beller? Vou ter que saber mais. E é de Santos. Aqui. Ele aparece bastante no trailer também. Ó. Um parça aqui. Mão. Bonita também. Vamos olhar os pais aí. Vamos ver como vai ser a família, né? Interessante. Valmir Reis, 34 anos. Diretor comercial. São Paulo. Tem um jeito extremamente descontraído e brincalhão, né? Vamos ver até onde vão essas brincadeiras. Mas nem sempre o bom humor aparece nos momentos certos. Nas relações é intenso, atencioso e gosta de tratar bem a parceira. Que ótimo. Que bom. Já na paquera, como costuma ser, camisa 10. Quando gosta de alguém, não se acanha e parte para o ataque. Meu Deus. Será que ele é fã de futebol? Nada contra, tá? É... O arroba dele tá... Vauza... Vauza o Reis? Ah, esse daqui que deu problema ali no trailer. Que eu já tô com ranço. Olha, gente. Como um trailer faz com a gente. Esse aqui vai causar... Eu acho que é ele, né? Que eles tão pintando ele de... De vilão. Vai ser o vilão da temporada. Posso apostar aqui que vai ser o vilão dessa temporada. De casamentos cegas. Vamos para o próximo que é o Jarbas Andrade. 31 anos, empresário, Guarulhos São Paulo. Solteiro, faz estilo romântico, amada antiga. Gosta de se entregar e acaba se envolvendo até demais no que devia. Tem uma filha. Olha, uma pessoa mais vivida, né? Com mais experiência. Jarbas. Jarbas Andrade. Gostei da vibe. Ele é escritor. Ai, quero ler esse livro. É... Amanhã eu te conto. Não, me conta agora. Que eu já tô curiosa. Dação de foto com a filha. Vamos ver como vai sair no reality show. Interessante. Próximo. Menandro Rosa, 31 anos, empresário, lojista, São Paulo. Um cara focado, que luta e vai atrás dos seus objetivos. Não tem medo de trabalho e está sempre se desafiando. Carinhoso, parceiro, amigo, leal, carismático, honesto, generoso e bastante família. Ele disse que seu maior defeito é ser meio cabeça dura e não aceitar algumas coisas se não tiver 100% de certeza. Deu bastante elogios, mas também, né? Deu um defeitão aqui. Menandro, né? Vamos olhar aqui as redes sociais dele. Provavelmente, gente, depois de um tempão, essa galera vai subir na hora que começar todo o... Ai, como é? Menandro. Menandro. Na hora que começar o reality, vai subir demais. Pode ter certeza. Pelo menos todos eles vão passar de 10k e vai ter gente passando de 100, de 200. A gente vai ver. Ele também tem uma filha. É uma filha? Ó, aqui, ó. Papai da Helena Rosa e palmeirense. Ai, palmeirense não. Ai, não rola. Desculpa, gente. Eu não sou palmeirense. Esses são os 10 participantes de Casamento às Cegas. Estão empolgada? Muito. Porque eu amo falar de reality show e estou empolgada para saber como é que vai ser essa nova temporada, temporada 3, que a Netflix. Correu para fazer e viu que deu certo e provavelmente, gente, já declaro aqui que vai ter muito reality show que a Netflix vai investir e eu com certeza vou estar falando aqui também. Lembrando aos participantes, né, que eu vou fazer análise semanal e todas as pessoas vão me acompanhar aqui. Eu espero muito que vocês me acompanhem. E também preciso pontuar que, claro, a vida, né, é muito além do que a gente vê nas câmeras, mas eu vou analisar o que está editado por enquanto e depois a gente vai sabendo dos babados. Tá bom? Vão comentando aqui, se inscreve no canal, dá o seu like no vídeo e espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.